O Rosário Central divulgou os relacionados para a partida contra o Fortaleza nesta quarta-feira, 14, às 19h no Gigante de Arroíto, em Rosário, Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o técnico Matias Lequi terá o desfalque do artilheiro Marco Rubem. O centroavante de 37 anos deixou o clássico com o Nevel S. Old Boys no último sábado lesionado e será desfalque. Ele foi substituído por Enzo Copetti aos 35 minutos do primeiro tempo na vitória por 1 a 0 dos Canalas pelo Campeonato Argentino. O central disputou a Libertadores em 2024 por sido campeão da Copa da Liga na Argentina em 2023, mas ficou em terceiro no grupo que tinha Atlético, MG e Penharol, que avançaram. Assim, o clube foi para Sul-Americana e eliminou o Internacional nos playoffs com uma vitória no Gigante de Arroíto por 1 a 0 e um empate em 1 a 1 no Beira Rio.